Pessoal, você quer conhecer uma faca que ela é legal, que ela é permitida pela lei, em que ela é desenhada para fazer o mais trago possível e que ela tem um saco facilitado? Pois é, o nome dela é Scorpion, eu desenho pessoalmente com o mestre poteleiro holanda. Quer conhecer? Manda mensagem para o meu WhatsApp.